Lucas, primeiro jogou no Carindé e já com dois gols, fala um pouquinho dessa partida contra o Juventus, classificação com dois gols teus. Cara, acho que esse cenário só poderia ficar melhor se a nossa torcida estivesse aqui junto com a gente, eu acho que é um dia muito especial que eu vou levar daqui pra frente, é um dia que eu posso dizer que eu sonhei com ele, cara, como eu disse no começo quando eu cheguei aqui, é um ambiente diferente e tudo que esse estádio tem de história, poder marcar dois gols, o mais importante que é ter vencido, ter classificado, avançado pra próxima fase, eu acho que é um dia que vai ficar marcado pra mim. O que te fez aceitar a portuguesa durante a pandemia, a proposta, o que te fez você vir pra cá, Lucas? Cara, a grandeza, a grandeza desse clube, a grandeza desse clube, a idoneidade do professor Fernando, eu acho que eu tenho na minha tônica de vida, estar perto de pessoas que vencem, estar em clubes que têm uma história a zelar, e desde que o professor me ligou, eu não pensei duas vezes, juntei a história que a portuguesa tem, o poder estar vivendo esse ano do centenário, com toda a bagagem que ele tem como treinador, e aqui estou. Qual foi o gol mais bonito, primeiro ou segundo? Acho que o primeiro, né, porque recebi um passe ali meio que entre linhas, acabou que vim conseguir tirar rápido ali numa balançada, e enfim, já tinha hesitado no primeiro momento ali de chutar, mas acabei sendo feliz. Tá preparado pra fazer a história aqui, conquistar sucesso? Ah, vou te falar que é o que me move, é uma das coisas que me trouxe também, como eu disse, eu levo minha vida pra vencer, desde que me entendo como atleta, é assim que eu carrego o meu dia a dia, vencendo, e eu acho que é um momento que vai deixar a gente na história da lusa, eu acho que eu quero isso, vou buscar isso aqui a todo custo. Fabricio! Fabricio!